A Palavra de Deus nos conecta. A Academia de Pregadores é uma escola bíblica 100% online, determinada a espalhar o ensino da Palavra e transformar vidas. Foi assim que buscamos alguns dos melhores professores da atualidade para aprofundar o estudo das Escrituras e tirar milhares de pessoas da superficialidade. Em sete anos de trabalho, já formamos 40 mil alunos em mais de 50 países. Acreditamos que a Palavra de Deus promove transformação e crescimento espiritual. O nosso principal objetivo é fazer nossos alunos crescerem em graça e conhecimento. Acreditamos em uma teologia pentecostal e na ação do Espírito Santo através das Escrituras. Somos a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina.